Música Ecologia em Ação com mais um programa para você telespectador que gosta da questão ambiental, da qualidade de vida e quer saber os problemas ambientais da nossa cidade de Jandil e região. As chuvas foram fortes, muita enchente, muito prejuízo e hoje nós estamos com a advogada ambientalista que vai dar algumas orientações para os nossos cidadãos que sofreram com as enchentes, com as catástrofes de Joinville, como receber uma indenização por danos causados por catástrofes atmosféricas. Então estamos aqui com o doutor Carlos Adalto Birmo Vieira, mais uma vez no nosso programa, ajudando a esclarecer pontos jurídicos importantes em uma área que é pouco conhecida ainda, que é a área ambiental, e que nem sempre o cidadão que foi prejudicado por uma enchente tem todo o direito que ele imagina ter e receber de indenização, porque muitas vezes é o próprio cidadão que cavou a sua própria sepultura e o tempo jogou ele dentro do caixão. Exatamente. Doutor Carlos, no indivíduo, por exemplo, que sofreu prejuízos dessas catástrofes atmosféricas, dessas chuvas enormes que estão caindo aí, das mudanças climáticas que se supõem, ele tem algum direito de ressarcimento por esses danos? O direito a ressarcimento de danos, Gert, ele sempre prevê três requisitos. Você tem que provar da pessoa que poderia ser responsável, por exemplo, o poder público, que ele agiu com imprudência, com imperícia ou com negligência. No caso dessas enchentes, o mais comum é a negligência. Qual negligência? A negligência em não montar os drenos nas áreas atingidas, a negligência em não fazer a limpeza de rios, a negligência em não fazer a dragagem quando ela for necessária. Ou seja, medidas técnicas preventivas que o poder público teria a obrigação, sim, de fazer e não realizou por algum motivo. Então, quando há uma combinação do fator meteorológico excessivo, que, em regra, ele retira a responsabilidade, mas quando há a combinação desse fator com uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia de um órgão responsável, haveria, sim, o direito do cidadão a ser ressarcido nos seus danos. Nós temos, por exemplo, imagens da rua Porto Leão, onde passa o rio Jaguarão. Esse rio foi estreitado demais. Cada morador pegou um pedaço do rio. As pontes foram subdimensionadas, porque licitação é pelo menor preço. O menor preço é o mais estreito que vem. Exatamente, é o mais barato. E isso tudo foi sendo construído sem uma fiscalização por parte da prefeitura, dessas gestões todas que houve aí. E agora as enchentes são catastróficas. E nós estamos vendo que as construções continuam em cima dos rios, inclusive do Jaguarão. E tem proprietário, por exemplo, que está se protegendo da enchente, fazendo sobre as calçadas um plano inclinado que impede o trânsito de pessoas. É só para ele entrar com o seu carro, mas ele está usando o espaço público para se beneficiar. Quando ele deveria usar essa elevação dentro do próprio terreno e não na rua. E não só isso, ele está jogando a água para o vizinho. Para o vizinho, exatamente. Você tem muitos casos da pessoa que vai em uma área de terra, licencia uma terra a planagem, licencia um aterro do seu terreno e acaba tornando os terrenos vizinhos inundáveis. Há ou não a responsabilidade do poder público nesse licenciamento? Aí que está o ponto. Era previsível a consequência desse licenciamento? Da concessão do Alvará, etc. Se você estabelecer uma relação de causalidade entre a falha no licenciamento e o resultado danoso, que seria a cheia, por exemplo, em regiões onde nunca houve enchente, aí sim você consegue o ressarcimento por esses erros. Só que você falou a palavra mais correta. A catástrofe que nós vivenciamos nos últimos dias, ela não é resultado de um, dois anos de erros. Ela é resultada de 150 anos de uma ocupação equivocada de toda a região, não só de Joinville, nós temos esse problema no Brasil inteiro. Nós temos quantos rios canalizados aqui em Joinville? Exatamente. Nós tivemos um problema... Engessados. Engessados. Nós tivemos um problema no Hotel Prince. Agora, a garagem do Hotel Prince, pela primeira vez, foi inundada todos os carros com perda total. Prejuízos aí na casa dos milhões. Ali passa um rio? Onde está esse rio? Que é o rio Matias. Que é o rio Matias. Certo? Então, você pega sobre o leito de um rio, como o rio Matias, constrói lá uma fileira de prédios. Essa água tem que ir para algum lugar. E, nesse caso, ela avançou sobre uma garagem de um prédio, que ela é subterrânea. A água achou aquela escape e colocou... E causou um prejuízo gigantesco. Como responsabilizar alguém? É culpa do hotel? É culpa dos proprietários? É culpa da empresa de estacionamento? Quem que arca com esse prejuízo? Agora, você veja só. Nós temos casos em Joinville de deslizamentos, de construções em encostas, de construções na margem, na mata ciliar, que os legisladores querem anular, querem acabar com os 30 metros. Como é que você vai entrar com um dragline para limpar um rio? Como é que você vai fazer uma recuperação de um determinado imóvel que está desmanchando fora da mata ciliar, se você não tem como entrar e atender esse morador? Olha, Gert, nós, especialistas em direito ambiental, nós sempre defendemos, nos anos passados, uma flexibilização do código florestal nas áreas urbanizadas. Mas a natureza está nos mostrando que isso é realmente um equívoco. Há uma grande polêmica aqui na cidade ainda, da questão da aplicação ou não desse recuo. Mas a natureza está mostrando que esse recuo é necessário. Se você não conceder o recuo à natureza, ela busca esse recuo. E muitas vezes custando vidas, como nós estamos observando aí. Então, há sim, nós temos agora que fazer um repensar completamente a questão da ocupação urbana. Nós temos que abandonar o lucro imediato. Nós temos que acabar com esse negócio de direito livre, a investir como eu quiser na minha propriedade. Infelizmente, nós vamos ter que pensar todas as propriedades inseridas dentro de um contexto maior. Socioambiental. Socioambiental. Porque senão, Gert, essas catástrofes, elas não só vão se repetir, como elas vão se multiplicar em força e consequência. O exemplo foi dado agora, pesarosamente, no Rio de Janeiro, onde erros, equívocos, venda de votos para construção em áreas ilegais, em fundos de vale, onde não se respeitou nada, se usaram todos os códigos. Qual é a garantia que um indivíduo desse tem de uma indenização? Ele não tem indenização. Agora, nós temos algumas regiões em Joinville que a parte do direito ambiental deveria olhar com mais carinho. Jerônimo Coelho. Depois que o Fraita fez aquela via marginal do Rio Cachoeira, ele subiu com o grade dessa rua. E esse aumento do nível da rua faz com que as águas não consigam mais entrar para dentro do Rio Cachoeira. E com aquela construção do prédio verde em frente do tênis, a metade do Rio foi tomada. Então, ali tem um multiplicador de efeitos negativos sobre os moradores, que não tem culpa nenhuma, porque não houve planejamento correto, não houve uma engenharia, uma hidrologia correta. E houve, assim, um crime em se construir dentro do Rio aquele prédio, que ninguém quer desmanchar. Ele provocou uma espécie de uma barreira natural. E os moradores, que estão ali naquela baixada, Jerônimo Coelho, Itajaí, Rio Branco, como é que eles vão recorrer dos prejuízos que estão tendo com enchentes cada vez maiores? Existe um caminho, Gerto. O caminho é difícil. O mais difícil é você estabelecer uma questão de responsabilidade. Mas você poderia, em tese, estabelecendo um nexo de causalidade entre a construção daquele prédio, que realmente, a olhos vistos, ele está no lugar errado, e as consequências dessas enchentes constantes, justamente na região anterior dele, estabelecendo tecnicamente esse nexo de causalidade, você conseguiria dar, inclusive, instrumentos para que o poder público tivesse a força para desapropriar dessa área, por ser de utilidade pública, certo? E devolver ao rio o leito dele, que nunca deveria ter sido roubado. É ousado, nós conversarmos sobre isso no direito, é ousado, Gerto. Daqui a 20 anos, as pessoas vão entender isso como natural. Mas temos que ser ousados hoje, porque o preço que nós estamos pagando hoje é muito caro. Então, esse caso desse prédio verde, ali no Rio Cachoeira, ele é realmente um escândalo. Você observa de cima e você vê que ele é uma espécie de represa que se criou do rio, uma curva. E para piorar a situação, a prefeitura construiu aquele monumento do navio, o Colom, ali, de concreto. Quer dizer, agora, então, ancorou o prédio nesse monumento, criando mais problemas para uma solução que os joanvilenses estão esperando da parte da engenharia da prefeitura. Nós temos tantos engenheiros na prefeitura, tantos arquitetos, até o irmão, por exemplo, é arquiteto lá na prefeitura. E o povo está esperando uma solução por parte desses profissionais, uma solução ética, uma solução para o lado do povo que paga todas essas contas. Ela tem que ser uma solução corajosa, Gerto. Porque ela vai mexer com muitos interesses. Nós temos hoje uma valorização muito grande dos terrenos em Joinville. Então, está difícil você mexer nisso. E nós continuamos cometendo erros. Nós estamos, protegemos os nossos morros, avançando sobre os manques. Exatamente. Certo? Agora, nós estamos avançando sobre os morros. Também. Sabe? E cercando os morros. Cercando e construindo até prédios em cima de morros. Em planos inclinados. Em planos inclinados. Gert, o que é isso? Isso aí vai ser uma barbaridade. Isso vai ser uma barbaridade. Eu nunca vi isso aqui em Santa Catarina. Basta um pequeno deslocamento de terra para você ter um prédio desse vindo abaixo. Você imagina a dimensão de um acidente desse que nós vivenciamos em Blumenau em 2008. E aqui, lá eram casas, né? E aqui podem ser prédios de até 12 andares em cima dos morros. Quer dizer, Gert, nós temos que mudar o nosso conceito de ocupação urbana. Você está lembrado que a Prima moveu uma ação, até você era o procurador da ação, né? Sobre aqueles dois prédios lá em cima do morro. Exatamente. Esses dois prédios hoje correm risco de deslocamento. Sem dúvida. Porque o que está sendo feito nas encostas, nesse bloco de barro e rocha que tem ali, é uma temeridade. Um prédio já foi embargado. Na Leopoldo Fischer foi feito um embargo ali. Outro na Autobema também foi embargado, que está sob negociação. Exatamente. Então, isso tudo é uma coisa muito recente, nova, que, como você diz, tem que ter coragem, ousadia, audácia, porque o clima está impondo essas condições para o ser humano. E ali você tem uma condição muito ruim. Você tem morro, barro e rios. E embaixo. Exatamente. Então, quer dizer, para haver um deslocamento de terra ali... E o investimento é altíssimo, porque ali o poder aquisitivo dessa região é altíssimo. Esse pessoal corre risco de perder todo o patrimônio, ou em parte dele. A própria Unimed agora fez, atrás da Unimed, na Autobema, uma garagem, aumentar o espaço para Carlos e arrancar um pedaço do morro. Criar uma área de risco fantástica. Certamente foi licenciada pela Fundema. Bem atrás da Antártica, né? Atrás da Antártica, exatamente. O programa, então, no primeiro bloco está encerrando. Nós vamos pedindo aos telespectadores que voltem, que voltaremos num instante.